Olá! Neste fim de semana, a Liga das Atléticas da UFOP vai realizar o primeiro campeonato interatléticas. Handebol, futsal, vôlei e basquete são algumas das modalidades que integram a programação. As partidas vão acontecer no ginásio C do UFOP, que fica no campus Morro do Cruzeiro, e também no OPTC, o Ouro Preto Tênis Clube, localizado na Barra. 7 atléticas e cerca de 350 atletas estão inscritos no evento, que começa na sexta-feira e termina no domingo. Todos os dias, após os jogos, vai acontecer uma festa de integração. A programação completa com os horários das competições está disponível na internet. É só acessar facebook.com.br atléticas.ufop. A entrada é gratuita e toda a comunidade está convidada para assistir os jogos. Outras notícias você confere logo mais, às 7 da noite, no Plano Aberto. Outras notícias você confere logo mais, às 7 da noite, no Plano Aberto.